e glorifica os sinais que Jesus disse pra voltar nação contra nação fome exemplo na Índia fome na Etiópia fome na Angola gente morrendo de fome em Moçambique e por que não dizer morrendo de fome no Brasil eu vou dizer uma coisa que muita gente não vai gostar mas eu não vim aqui agradar a vocês eu vim agradar aqui a Deus que mandou essa mensagem ao meu coração pessoas morrem no Brasil de fome por favor eu gosto de cachorro eu gosto de gato eu gosto de animais mas nós gastamos mais com cachorro do que com a obra missionária o carnê de missões as pessoas pegam e esquecem na gaveta esquecem não sabe que atrás daquele carnê tem um missionário pregando a palavra na minha época na minha época os cachorros do meu pai comiam o que sobrava da mesa e não morriam hoje os nossos cachorros só comem comida balanceada e se der uma ração que ele não gosta ele cheia e não come e na mesa do pobre não tem o arroz não tem o feijão tá na hora de nós mudar essa história o ser humano está perdendo o seu valor fica-se na fila do SUS três horas, quatro horas da manhã pro cachorro não pro cachorro tem um hospital específico tem cirurgia tem hotel pra cachorro tem hospital pra cachorro nada contra os senhores eu quero falar sobre a inversão de valores onde as pessoas matam o ser humano paga fiança amanhã está na rua se matar um beija-flor não tem fiança que valor que o ser humano tem mas eu vim aqui pra dizer levantai a vossa cabeça porque a vossa redenção está próxima levanta a tua mão e glorifica Jesus está voltando pestes